Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfim, sou psicanalista, terapeuta, coaching e sobrevivente de relacionamento com Narcisista Patológico. Hoje eu vou falar sobre o fato do Narcisista também ser um dependente. Portanto, se esse tema já te agradou, continua aqui no canal e assista esse vídeo até o fim, porque, olha, esse vídeo é bastante revelador. Caso seja sua primeira visita por aqui, aproveita, se inscreva agora mesmo no canal, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer. Caso você queira uma consultoria particular comigo, me envie um e-mail para narcisistasemamascara.com. E eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link do meu curso Relacionamento com Narcisista. Você que quer saber mais sobre o transtorno de personalidade narcisista. Você que quer saber como se livrar da dependência emocional. Você que quer conhecer as bandeiras vermelhas para não cair nas garras de narcisistas perversos. Você que quer aprender a superar o trauma de ter se relacionado com um narcisista patológico, assim como aconteceu comigo, esse curso, ele é para você. Portanto, não perca mais tempo. Vá agora mesmo na descrição do vídeo e aperte aqui, clique no link para conhecer tudo o que o curso tem a te oferecer. São cerca de 70 vídeos-aulas que estão mudando a vida de diversas vítimas que achavam impossível superar o relacionamento com um narcisista. Mas corra agora mesmo porque as vagas, elas são limitadas. Então, pessoas maravilhosas, essa é uma pergunta que muitas pessoas falam. Narcisistas, eles são dependentes? Deixando aqui claro que todos nós temos traços de dependência, como também temos traços de narcisismo. Aqui no vídeo, quando eu falo do narcisista, eu falo já no estágio patológico e perverso, mas todos os seres humanos têm traços de dependência e tem traços de narcisismo, já deixando aqui claro. Mas, quando a gente fala da dependência emocional ou da dependência em forma de transtorno ou uma dependência patológica, já é algo que afeta a vida, tanto da pessoa que tem essa dependência, quanto das pessoas que rodeiam essa pessoa, as pessoas com quem essa pessoa convive. Então, já se torna algo prejudicial que a pessoa precisa procurar tratamento, precisa procurar terapia. Por quê? Ela tem não só a vida dela prejudicada, mas também acaba aí, mesmo sem querer, prejudicando a vida de outras pessoas. Narcisistas, eles são dependentes também. Assim como os codependentes. Mas o codependente, ou dependente emocional, ele já tem uma dependência diferenciada da forma da dependência do narcisista. E é isso que eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo. O narcisista, ele tem dependência de suprimento narcísico. Ele tem dependência de validar o falso do céu, a máscara que ele usa para si mesmo e para o mundo. Ele tem dependência de validar o ego. Enquanto codependente, ele tem a dependência de precisar sempre da opinião dos outros para que ele possa tomar uma atitude, de precisar da validação dos outros para que ele possa se gostar, para que ele possa também se sentir especial. E também tem a dependência do sentimento daquela pessoa, daquele parceiro por ele. Então, ele precisa ser amado por aquela pessoa para que ele se sinta bem, para que ele se sinta vivo. O narcisista já tem a dependência de uma maneira diferente. Ele precisa do que aquela vítima oferece. Então, se aquela vítima oferece validação para o ego, oferece bens materiais, oferece suprimentos residuais, o narcisista, ele pode ficar dependente disso. Eu vejo muitas vítimas que entram numa ilusão, principalmente quando a gente fala de dependência, de achar que a dependência, ela é amor. Primeiramente, dependência não é amor. Dependência é necessidade de algo. Você é dependente de algo. Você necessita de algo. O codependente, ele necessita da fusão que ele fez com o parceiro, com a parceira. O dependente emocional, a mesma coisa. Depende daquele sentimento vindo daquela pessoa, para que ele ou ela consigam viver, consigam sobreviver. Então, por mais que a gente pense que é amor, amor saudável, verdadeiro, bonito e puro, não é. Não é. Tanto que muita gente, quando sai da dependência emocional, até olha para aquele parceiro, às vezes nem é narcisista, mas se pergunta, nossa, como eu pude me destruir, me acabar, correr tanto atrás daquela pessoa que hoje eu vejo que eu não sinto mais nada, que não tinha nada a ver comigo. Por quê? Porque fazia parte da dependência emocional, não de um amor verdadeiro, não de algo verdadeiro, mas de algo necessário, de uma necessidade. Isso é inconsciente. Realmente, o codependente, o dependente emocional, ele acha mesmo que ele ama mais que tudo, que se ele ficar sem aquela pessoa, ele não vive, ele vai morrer. Realmente, ele sente isso, e ele sente isso de uma maneira tão pesada que causam até dores físicas. É algo que deixa aquela pessoa em depressão numa cama. Mas, quando ele faz o tratamento, e ele vê que era tudo uma necessidade, porque ele estava vazio de si, porque ele não tinha se encontrado, porque ele achava que ele precisava de alguém para ser feliz, e quando ele percebe que não, que não é nada daquilo, ele se livra daquela dependência, ele enxerga do lado de fora e fala, meu Deus, não era para tanto, não era tudo isso. Aquela pessoa não era tudo isso, para que eu sentisse aquilo que eu sentia. Então, até mesmo o dependente, cai a ficha nele. Agora, o narcisista, a forma de dependência dele é diferente. Ele tem dependência 24 horas de suprimentos narcistas, como um vício em drogas. Então, essa dependência de suprimentos narcísticos pode fazer com que o narcisista fique obcecado por algumas vítimas. E essas vítimas, elas acabam confundindo isso com amor. Elas acabam confundindo isso como se o narcisista quisesse algo diferenciado com elas. Como se houvesse um sentimento, ou como se elas fossem importantes para o narcisista. E não é nada disso. No mundo do narcisista, só existe ele. Ele não consegue te enxergar no mundo dele. Ele vai fazer aquilo que faz bem para ele. Se você oferece um suprimento que ele precisa, necessita, é atrás de você que ele vai. Isso independente do quão especial ou tão normal você seja. Ele vai atrás de você. Mas entenda que é necessidade. Dependência sempre será necessidade. Não é amor. Então, às vezes, ele está atrás de você porque você tem uma casa. Você tem um emprego estável. Você oferece para ele adulação, bajulação. E isso, claro que valida o ego dele. Ele vai se sentindo importante. Ou então, você oferece submissão. Você abaixa a cabeça, deixa ele pisar em cima, sapatear. E isso também oferece aquele senso de grandiosidade que deixa ele se sentindo tão fortinho. Tão poderoso, tão super-herói ou tão vilão. Então, essa necessidade de suprimento faz com que ele fique voltando na vida das vítimas. Essa dependência pelo suprimento narcisista. Então, narcisistas são dependentes? São dependentes. Mas não como a vítima pensa. Porque a vítima, ela projeta também a forma como ela pensa, como ela enxerga no outro. Então, se eu dependo daquele amor para viver, eu acredito que o narcisista também dependa do meu amor para que ele viva. Por isso que ele fica me stalkeando. Por isso que ele fica vindo na porta da minha casa. Por isso que ele está tentando fazer Wolverine desesperadamente. Por isso que ele está pedindo para eu voltar. Por isso que ele não me dá o divórcio. Por isso que sempre ele sai na rua, cata todas, mas ele sempre está aqui na porta da minha casa chorando as pitangas para que eu aceite de volta. E a vítima acredita que o narcisista, ele enxerga como ela. Primeiro, que nós temos que nos conscientizar do que é a dependência, como eu já falei aqui no início do vídeo. Segundo, que narcisistas, eles têm uma mente invertida e eles pensam diferente. Eles pensam diferente de nós. Então, enquanto ele está te olhando como um objeto, que ele precisa para satisfazer o ego, você está achando que ele está te olhando como uma pessoa necessária para que ele viva um amor que você quer viver junto com ele. Ele está te enxergando da mesma forma que você está enxergando. E não é nada disso. Ele está olhando para você como uma pessoa que pode oferecer aquilo que ele quer para alimentar a máscara que ele usa, para que ele possa pisar em cima e se sentir importante, para que ele possa te tirar alguma coisa, para que ele possa te manter dentro do ciclo e assim ele se sente importante. Então, você percebe que é tudo sempre egóico. É tudo para ele, porque no mundo dele só existe ele. Você não existe. No mundo dele você não existe. Ninguém existe no mundo do narcisista. Só ele. Ele só enxerga ele mesmo. Então, essa é a dependência deles. Não se iludem ou não pensem que a dependência é algo que eles tenham diferente a algum sentimento positivo por nós. Não. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, aproveita, se inscreva agora mesmo, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que assistiram a esse vídeo, não saiam sem deixarem o like de vocês. e também os comentários aqui embaixo, o que vocês acharam do vídeo de hoje. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos. E até logo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí